Música Meu nome é Bruno, tenho 27 anos, nasci e sempre morri a vida toda no Rio de Janeiro. Música Que tragédia, hein? Pô, quando eu fiquei sabendo da promoção, a primeira reação que eu tive, né, que eu acho que é a reação mais normal, assim, é de não acreditar. Quando cai aquela ficha do tipo, caramba, eu tô representando agora um milhão de fãs da Rossecoeira, eu vou no México. Música Dos quatro amigos que estão nessa empreitada para o México, essa mistura dos quatro vai ser muito interessante para essa viagem. Música Um momento de silêncio a todos os plantadores de agave que já existiram no mundo. Música Música Obrigado! 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 México, lavou! Olha que lindo! Bem-vindos! Tá muito foda, cara! Primeiro desafio. Só tô ouvindo os dangers ali. Danger has closed. Inrecreditável. Beba com moderação.